Sessão de Gala Oferecimento Martini Bianco O Lado Brilhante da Vida Isto é um assalto! Ele se meteu numa tremenda gelada Você, vem comigo! Escolha outra pessoa Um ex-presidiário encontrando em seu caminho Um ladrão muito enrolado Com uma filha que só precisava de amor Eles não vão me colocar na cadeia, certo? Eles não vão tirá-la de mim Os Três Fugitivos Uma comédia muito louca com Nick Nolte, Marty Short e James Earl Jones Nesta segunda, em Tela Quente Oferecimento Bona Boníssima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quisiera ser um pez Para tocar mi nariz És tu pecera E hacer burbujas de amor Por donde quiera E sovi apeligubina E sovi apeligubina Quando eu te vejo assim, menina Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor El Mejor de Juan Luis Guerra Em LP, cassete e CD Globo, Colômbia 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 Mas agora eu acho que eu tenho um homem certo pra fazer o serviço Um crime capaz de mudar o destino de uma nação O Lacerda tá cada vez mais louco com esse atentado A morte desse herói Colocará um ponto final Num mar de lama que assola esse país Vem aí, a nova série brasileira Do romance de Rubem Fonseca Agosto Do romance de Rubem Fonseca Tchau, tchau.